Gente, o vídeo de hoje é só para mostrar aqui os potinhos de papinha que eu já fiz, que eu já terminei, as minhas lembrancinhas de adultos. O potinho do vermelhinho com a tampinha branca, esse daqui com o chapéuzinho do Marshall, ficou assim, nesse daqui eu coloquei uma florzinha, ficou muito bonitinho, adorei, adorei mesmo. Eu vou colocar aqui dentro o brigadeiro e aqui é um imãzinho de geladeira que vai aqui em cima da tampinha. Então vai ficar assim o vermelhinho, o chapéuzinho vermelho do Marshall. Eu só fiz três cores de chapéu, o vermelho, fiz aqui o vermelho, eu fiz também com lacinho, eu fiz com florzinha, alguns com uma florzinha aqui na frente, outros eu fiz com esse lacinho aqui, com meia pérola. E a tampinha, como vocês viram, eu coloquei essas manchinhas aqui, para imitar o Marshall. E aqui é o chapéuzinho, Deus te dê saúde, o chapéuzinho assim. O amarelinho ficou assim, do Robo Boons, eu coloquei a florzinha também. Aqui eu fiz um marronzinho claro na tampa, o imãzinho, eu coloquei essa florzinha e alguns eu coloquei lacinho. Esse daqui eu coloquei lacinho, com meia pérola, a mesma coisa, a tampa, tudo, só que eu coloquei lacinho. Também florzinha e lacinho, esse daqui também, um lacinho, esse daqui uma florzinha, os amarelos. E os azuis também, alguns eu coloquei florzinha, como esse daqui, e outros eu coloquei lacinho, o chapéuzinho também, o imãzinho, o chapéu azul. Aqui a tampinha do azul é um pouco marronzinho, mais escuro. E alguns eu coloquei lacinho e outros eu coloquei essas florzinhas aqui, tem até umas folhinhas nas florzinhas. Eu achei que ficaram lindas, eu vou mostrar todos juntos aqui, pra vocês terem uma ideia, como ficou. E eu não sei se coloco num saquinho, se deixo assim, só, arrumadinho lá, e na hora eu entrego assim mesmo, ou se coloco num daqueles saquinhos, daqueles saquinhos transparentes. Eu não sei, eu não tenho ideia, quem tiver alguma sugestão, se devo colocar num saquinho com lacinho, ou se devo entregar assim. Aqui dentro vai estar cheio de brigadeiro no dia da festa. Eu vou mostrar todos juntos pra vocês verem como ficaram. Antes de eu mostrar os meus potinhos todos juntos, eu quero mostrar isso daqui, ó. Isso daqui foi um engano, na verdade. Tem umas coisinhas aqui em cima, aí são as coisinhas que eu guardo, às vezes das roupas, das coisas que eu compro do Pedro, que vem as embalagens assim. Eu tiro e guardo aqui, às vezes, pra usar na festinha. O Pedro já se mandou daqui. Então, ó, isso daqui, tava assim lá na loja, ó. Sem, claro, já personalizei tudo, mas tava sem personalizar, sem nada. Aí eu fiquei tão feliz, falei, olha, aquelas latinhas de acrílico, 4x4. Essa daqui é 4x4. Que bonitinha, aquelas pequenininhas. Comprei na hora. Paguei, tem 30 aqui. Não abri nem nada, peguei a embalagem lá na loja, paguei e vim. Falei, oba, vou fazer latinhas, essas caixinhas de acrílico, 4x4. Vou fazer, que eu nunca fiz, eu nunca encontrei aqui em Portugal. Vim toda com o tempo. Elas não têm tampa, ó. Elas são uns potinhos, elas não tinham tampa. Meu marido ainda falou assim, ah, dá pra gente fazer umas tampinhas pra elas. Mas eu achei que ia me dar muito trabalho fazer tampa. Pra todas essas 30 caixinhas aqui, ia ter que ser tampa de papelão, de cartolina, ou de algum outro tipo de papel, color set ou color cruz. Ia ter que ser a tampinha assim. Aí eu falei, ah, não, deixa, eu não vou fazer tampa. Eu vou só personalizar elas e vou colocar aqui docinhos. Como eu vou fazer aquele docinho de churros, que é doce de leite com churrozinho, eu vou colocar nesses potinhos. Porque doce de leite é uma coisa, apesar de que eu vou misturar com creme de leite, vai ficar mais suave, mas doce de leite é uma coisa muito doce. Muito, se pode comer puro assim. Então eu, como o potinho ele é pequenininho, é 4x4, eu vou colocar o docinho de leite aqui na parte de baixo e vou colocar os churrozinhos aqui em cima. Eu vou comprar os churros prontos e vou colocar os churrozinhos aqui dentro do potinho. Eu vou usar esse daqui pra colocar o doce de churros com os churrozinhos. Eu personalizei com vários personagens, com várias coisinhas. Esse aqui eu coloquei uma patinha, esse aqui eu coloquei um hardware, mas tem vários, nesse daqui eu coloquei o brasão da patrulha, nesse daqui eu coloquei o Chase, nesse o Robo, nesse aqui o Marshall. E eu fiz em vermelho, a parte de baixo eu fiz com a fitinha azul, coloquei os azuis aqui na parte de baixo pra deixar arrumadinho aqui, não pegar poeira nem nada. E eu fiz com uma fitinha, o mesmo jeito, eu passei uma fitinha vermelha aqui e colei aqui na frente com fita dupla face, um papel fotográfico que eu imprimi e as coisinhas, os enfeitezinhos, os personagens da patrulha, a patinha e os bonequinhos. Então, nesse daqui eu colei a fitinha azul e colei aqui os enfeitezinhos na frente dos potinhos. O brasão, o patinha, o rock, a Sky aqui de novo, o Robo. Bom, então são 30 dessa daqui, ó, que eu já personalizei todas. Como não tem tampa, eu vou usar pra fazer docinho, mas eu juro que quando eu comprei eu achei que ela tinha tampinha. Fiquei tão contente, pois quando eu abri, quando eu tava no carro, que eu... No carro eu resolvi abrir. Já tava vindo... Tava ainda perto da loja ainda. Aí eu peguei e resolvi abrir no carro isso daqui. E quando eu abro, que eu olho, não tem tampa. Não ia adiantar eu voltar lá, porque não ia ter como devolver. Já tinha pago tudo, a moça não me enganou, ela não falou que tem tampa, eu também não perguntei. Eu só peguei, fui lá, apaguei e trouxe toda contente, achando que era aquela caixinha de acrílico com tampa. E na verdade não é. Essa parte de baixo aqui dela, ó, me enganou. Eu achei que isso daqui era tampa, e não é. Mas tudo bem, tá valendo, já personalizei todas. E eu vou usar pra colocar os docinhos aqui, os docinhos de churros nesses fotinhos aqui. Achei que ficaram bonitinhos, não era o que eu queria, né? Eu queria mesmo era caixinha de acrílico, mas como eu não encontrei... E o calor continua aqui em Portugal, tá muito quente hoje também. E é isso daí, agora eu vou mostrar aqui como ficaram os meus potinhos todos juntos. É, esse é do macho. Olha aí como ficou aqui, ó, as minhas caixinhas, as minhas caixinhas que não tem tampa. E os meus potinhos, ó, eles todos juntos assim, ó. Os azuis, os amarelos. Só falta eu fazer três, eu já fiz os três chapéuzinhos aqui, falta dois vermelhos e um azul. Que eu fiz dez de cada, né? Eu vou fazer dez vermelhos, dez amarelas e dez azuis. Só que ainda falta fazer três. Falta fazer duas vermelhas e uma azul. Mas o resto já estão todas feitas. Começou já a correria. E espero que dê tudo certo, se Deus quiser vai dar. E ficou assim, ó, as minhas lembrancinhas. Essas vão ser a lembrancinha dos adultos na festa do meu filho da Patrulha Canina. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.